Agora vamos artesanar? Vamos pintar? Seja bem-vinda. Bom te receber. Parabéns pelas peças bonitas. Ideia aqui, né? Porque todo mundo tem um copo. Às vezes é um copo de requeijão, gente. Olha o que a Daniela trouxe pra gente. Esse é de requeijão, literalmente. Aí você transforma o copo, né, Dani? Transforma o copo, é. Então nada de ficar com tudo sem graça em casa. Vamos deixar tudo bonito. Tudo bonito. E essa é uma pintura feita à mão. Feita à mão, super fácil de fazer. Essa tinta a gente queima no forno convencional, o que é muito legal. Você pode usar tranquilamente. A única ressalva que eu faço é com o prato, eu pinto pelo lado de fora. Porque essa tinta você pode lavar, você pode usar tranquilamente, mas você não pode passar a faca nela. Ah, tá. Então eu pinto por trás. No copo. Ah, que joia. No prato, é. Muito legal e fica super bonito também. E aí você pode utilizar normalmente. Você vê um prato que também é barato. Barato. Trazer um conjunto legal. Olha aqui o de sobremesa. E fica tão charmoso. Fica. E outra coisa, mais importante. Claro que você pode fazer pra vender, pra ganhar dinheiro, mas fazer pra você. Pra distrair, pra passar o tempo, pra ter terapia, né? Pra marcar os copos num churrasco. Fica uma graça. Aí ninguém perde o copo mais. Ninguém perde o copo. Não é bacana? Boa. Vamos? Vamos lá. Mas primeiro eu queria entender que tipo de tinta que a gente precisa ter pra pintar o vidro. Essa é a tinta Vitro 150, que é uma tinta à base de água, então quase não tem cheiro. Você vai pintar o copo, deixar secar por 24 horas e vai colocar no forno de casa, no convencional mesmo. Então eu coloco o vidro, por exemplo, eu costumo colocar e deixar por meia hora, a 200 graus. Tá. Porque eu já tentei um pouco menos e acaba saindo. Então assim, esses eu uso diariamente. Já lavei diversas vezes. Então é bem bacana mesmo, é resistente. Legal. A ressalva é só no prato, não passar a faca por cima. Tá. Tá? E eu costumo dizer que menos é mais. Então, eu não gosto de emperequetar, botar muita informação. Olha, tá uma delicadeza, você vê. É isso que eu falo. Usa uma cor só. Fez bolinhas, um raminho e um coração. É, ou no máximo duas, um verde, com preto, com branco. Então vamos lá. O que eu costumo dizer? Que as bolinhas parecem que foram feitas de qualquer maneira, mas elas são coordenadas. Então, eu marco o copo primeiro em quatro partes, pra depois as outras quatro. Então vamos lá. Eu uso um boleador. Uhum. Então, tô aqui no boleador. Marquei primeiro as minhas primeiras carreiras. E se você perceber, tá fazendo uma cruz no copo. A segunda, você bate entre. Porque aí fica uma coisa mais bonita, mais limpa, coordenada. Porque a gente começa a bater sem nenhuma marcação. Na hora que a gente vai ver, tá todo mundo colado uma na outra. Então assim, a terceira é igual a primeira. Ímpar e ímpar, par e par. A quarta é igual a segunda. Então assim, fica fácil. Uhum. Você pode virar o copo. E é como essa ferramentinha pinta bolinhas, né? Pinta bolinhas. Se você não tiver um pinta bolinhas, engrossa um lápis de... um lápis não, um palitinho de madeira. Deixa a ponta bem grossinha. Uhum. Que ele também serve. Eu costumo dizer que não pode deixar de fazer. Faz com o que você tem. Então ó, bem rapidinho, fiz só aquela marcação. É só levar ao forno 200 graus por meia hora. Isso ó, esse ficou mais leve, esse ficou mais cheio. Aí você faz de acordo com o seu gosto. Isso, você leva ao forno 200 graus. Posso fazer o vermelho, o coraçãozinho vermelho ao invés de branco? Para aparecer mais? Tá bom, vamos lá então. Agora nós vamos usar um boleador um pouquinho menor. De ponto um pouquinho menor. Para fazer o coração. Para quem não tem prática, eu queria mostrar um negocinho aqui. Eu fiz um vezinho. Então a gente vem, ó. Molha duas vezes, tá? Não pode ter preguiça de molhar. Eu costumo dizer que os erros acontecem quando a pessoa quer fazer a gaivota, que ela faz aquele coração aberto. Então não. É um vezinho mesmo, ó. Tá bom? E a mesma coisa da bolinha. Aqui, como eu já estou na prática, eu não vou marcar. Treina esse coraçãozinho no azulejo primeiro. Ele é simples, mas tem que ter um treinozinho para você pegar o jeito. Não tive nenhuma aluna que não tenha conseguido fazer. Aí você já vai aqui, ó, no meio. E aí fica coordenadinho, né? Então você pode pegar... Com essa tinta Vitro 150, que é tinta para vidro, eu também posso pintar porcelana. Com certeza. É o que eu mais faço. Eu comecei com os vidros agora porque eu estava mega animada de transformar algumas louças para minha casa nova. Então aí eu falei, não, vou transformar. E aquela história de verdade, de não perder o copo. Então eu gosto, tipo, você pode fazer todos de coraçãozinho, cada um de uma cor. Sim, é uma graça, né, gente? E aí você vai, toda semana você tem um requeijão. Pode fazer em cima. Você juntou um monte de copo de requeijão. Pode fazer só bolinha embaixo. Então você pode variar bastante o modelo do copo. E é tudo bem fácil. Recapitulando, pintou, espera secar 24 horas, é isso? 24 horas. Secou as 24 horas, coloca no forno ainda desligado, frio. Liga o forno, deixa por meia hora. Olha, eu fiz uma variação do copo de coração. Aí você coloca por meia hora, 200 graus. Colocou meia hora, 200 graus. Deixa depois esfriar dentro do forno. Tá. Tá? Dá tempo de eu mostrar esse? Então vamos lá. Aqui, o que eu fiz? Para quem fica um pouco preocupado com a coordenação, você pode criar também, olha, um moldezinho. Ah, que ideia genial. Adorei. Eu estava pensando, como é que vai fazer essa? Olha que legal. É, eu faço à mão, eu sempre sigo. Mas isso aqui é tão facilzinho. Você risca no papel? Não, e aí você pode riscar o que você quiser, né? Você não precisa riscar só essa folha. Então aí você vai fazendo os cabinhos. E vai montando a folhinha. Vou pegar mais tinta aqui que deu uma endurecidinha. E não precisa, neuroticamente, ser igual ao de baixo. Mas é só para você ter um norte, né? Então você vai montando, olha. E aí você abre o leque. Eu fiz uma jarra ali de cerejinha, que é um doce. Essa aqui, não é? Super fácil, é com boleador. Olha que coisa mais fofa, quer ver? Eu misturei a folha que eu estou fazendo aqui com duas bolinhas de boleador. Esperei a vermelha secar, vim com o boleador um pouquinho mais fino e joguei por cima. Muito lindo. E esses copos aqui que você fez assim? Fiz no listrado com um pincel chato. Ele dá uma leve transparência, né? Nesse caso. E dá para fazer também o listrado na horizontal. Mas aí você tem que ter aquela bailarina. O torno, né? Na verdade. Bailarina é... Esse daqui você pode também fazer como você fez aí no copo. Se a pessoa tiver dificuldade, desenha num papel e coloca por dentro. E se quiser desenhar antes, usa esse lápis que é para porcelana também. E desenha no copo. Então assim, dá para abrir as taças com florzinha, com bolinha. Lembrando que por ser transparente, não pode ter muita informação, né? Sim. Mas fica bem interessante quando você coloca um líquido dentro. Ah, é uma graça, gente. Vou falar uma coisa. Faça. Às vezes você está pensando, o que eu posso fazer para dar de presente para alguém? Vai rodando o moldezinho. Faz um jogo. Faz um jogo. De copos, de prato, né? Você vai surpreender. Coloca numa caixinha. Outra coisa para quem faz biscoitinho, bolo no pote, dá para pintar os potinhos de tampa. Também. Faz bolinha. Chicrinha de café. Aquela chicrinha transparente. Chicrinha de café transparente. Vai ficar uma graça. Dá para usar muito. Ó, mãos à obra. Faz, marca a gente que eu quero ver. Daniela Rocha, ela está no O Quintal das Cores. O Quintal das Cores no Instagram. O Quintal das Cores Loja no Facebook. E o WhatsApp dela, se você quiser fazer aula com ela, quer encomendar? 119-7295-3400. 119-7295-3400. Tá certo? É isso aí. Tá certinho. Muito obrigada. Obrigada. Mais uma vez. Adorei. Parabéns. Trabalho lindo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.